O PTB de Juiz de Fora se reuniu para um momento de confraternização. Lá estavam presentes a diretoria do partido na cidade, o PTB Jovem, é para você conferir aqui no programa Léo de Oliveira. Começa a família do PTB, o prefeito Alberto Bejane acaba de chegar, acompanhado dos filhos, Felipe, Bejanin, o Filipinho aqui com a camisa do prefeito Bejane da campanha, o número 14 está no peito do Felipe, e aqui o presidente do PTB, que é Rogério Guedin, o presidente do PTB Jovem, João Marcos, prefeito Alberto Bejane, Vicentão, que é o vice-presidente do partido. Começa pelo prefeito, prefeito, nesse momento a família PTBista se reúne, simpatizantes, PTB Jovem, PTB Mulher, enfim, é o partido que cresce a cada momento. É verdade, o PTB hoje é o partido com o maior número de filiados em Juiz de Fora, é um partido que tem uma assistência especial até da própria presidência da República, é um partido que dá apoio ao presidente Lula, é um partido que dá apoio ao governador Aécio Neves, é um partido bastante eficaz naquilo que pretende fazer, aquilo que faz. Nós temos hoje a presidência de Rogério Guedin, a vice-presidência nas mãos do presidente da Câmara Municipal, que é o vereador Vicente, e evidentemente a nossa expectativa é a melhor possível. O PTB fez o prefeito dessa cidade, fez o presidente da Câmara, O PTB hoje, ele tem história para contar, é o partido que oficializou o trabalhador no Brasil, até então nós não tínhamos o trabalhador reconhecido oficialmente. Gedúlio Vargas criou a carteira de trabalho, deu ao trabalhador os direitos da Previdência, acima de tudo criou o Vale Transportes, que é recente também, foi criado pelo PTB para o trabalhador o poder de direito de poder trafegar dentro do seu território, custeado pelo seu patrão, criou a licença maternidade. O PTB tem uma história, eu acho que é o único partido do Brasil que tem uma história voltada para o social, com coisas reais, conquistadas e realizadas, e hoje sendo realizadas. Evidentemente que tudo isso a gente sabe que nos orgulha muito. Agora o melhor de tudo é saber que o Juiz de Fora caminha dessa maneira que vocês estão presenciando, crescente com qualidade. Presidente, prazer a gente poder estar aqui nesse momento de confraternização, de fortalecimento do partido, o prefeito aí imbuído também de estar nessa fileira, avançar junto com vocês aí. Como é que o senhor vê aí esse trabalho que o prefeito vem fazendo também, né, fortalecendo o partido? A administração Alberto Bejano vem mostrando a cidade como o povo é bem-vindo. É um princípio filosófico de administrar, e hoje, essa tarde festiva, o professor João Marques, à frente do PTB, é um exemplo da filosofia dessa administração. É um jovem que coordena mais de uma centena de professores, também jovens, no curso pré-vestibular comunitário, que dão a oportunidade. Há outros jovens carentes da nossa cidade, em 17 lugares, quase 2 mil alunos, acessarem aí o curso superior, na Universidade Federal de Juiz de Fora, em outras entidades. Quer dizer, a indicação do professor João Marques é emblemática. Ela mostra o espírito e a filosofia da administração Alberto Bejano, que é, como disse, um presidente que promove aí o social. A frente do curso pré-vestibular comunitário, alocando aí uma série de estagiários da Universidade como professores e dando a oportunidade de milhares de jovens carentes, através do estudo, da instrução, a evoluírem aí como cidadãos, como futuros profissionais na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E aqui ao nosso lado, já falou, o doutor Rogério Guedim, vice-presidente do partido. E aqui o presidente do partido, que é o Vicente Paulo Liveira, vereador e um homem aí que está realmente fazendo um trabalho maravilhoso na Câmara Municipal e agora junto ao PTB. Vereador, prazer tê-lo conosco. O momento hoje é importante. O momento é importante, é um momento festivo, onde comemoramos aqui a família do PTB, onde nós temos o nosso chefe maior, que é o prefeito, o Bejano, o Guedim, o doutor João Marques, hoje, fazendo parte. Nós, como presidente da Câmara Municipal, não poderiam ser diferentes. Estamos aqui comemorando, nesse momento de festividade, onde nós tivemos a felicidade de ser o vereador mais votado do PTB e juntamente com o nosso prefeito. Então, pra nós, é uma honra muito grande poder estar aqui nessa comemoração que o PTB faz aniversário junto com os seus filiados, com os seus companheiros de partido. Então, nós estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez, do lado do prefeito, do Guedim, doutor João Marques. E, voltando aqui ao doutor Guedim, o pessoal que quiser entrar em contato com a sede do partido, onde ela se localiza, qual é o contato, já existe um site do partido na cidade. Como é que as pessoas podem chegar hoje até o PTB? Nós estamos na rua Santo Antônio, esquina com a rua Mbarechal Floriano Peixoto, uma casa aberta de 8 da manhã, às 22 horas, e que abre suas portas e agora vai estabelecer aí uma interação com a comunidade de uma maneira bem efetiva. João Marques, a análise hoje do jovem na política, no PTB em Juiz de Fora, você tem sentido que há uma aproximação maior, o jovem está se interessando, já que o PTB se mostra no partido hoje de oposição, de luta? Exatamente. E porque no PTB a gente encontrou as portas abertas para essa participação. E o jovem hoje é um jovem crítico, é um jovem que assume o seu papel na sociedade e ele quer ter voz. E nós encontramos no PTB essa voz, encontramos as portas abertas para darmos o nosso recado. Então o que a gente tem a dizer é isso. A juventude aqui, ela tem voz ativa, ela se mostra, ela se coloca e nós encontramos isso. Tanto no PTB, prefeito Alberto Bejane, doutor Rogério Guedim, que nos fez esse convite e que nós só temos a agradecer. Quer dizer que o jovem hoje está bem mais próximo do partido, do PTB do que antes? Muito mais próximo. E exatamente porque nós temos as pessoas do poder que exercem o poder próximos de nós. É diferente quando você tem as pessoas que exercem alguma função do governo distantes. Aqui não, nós temos as pessoas próximas. O prefeito é próximo, doutor Rogério Guedim é próximo. E essa proximidade é que faz com que as pessoas se aproximem de nós. Então isso é muito importante. A mensagem final aqui do prefeito, a comunidade ligada nesse momento no programa Léo de Oliveira. Não tem segredo não. Qualquer entidade, partido que queira trabalhar em prol do social, a trabalhar de verdade para o social só tem a vencer e a agradar a população. O que a população pede hoje é o social. Ela pede que você trabalhe para ela, primeiro para ela ter um emprego, para ela poder sustentar a sua própria família sem precisar de favor de ninguém. Segundo, ter certeza que seus filhos estão sendo educados adequadamente para serem homens de verdade amanhã e passarem longe das cadeias públicas ou penitenciárias que existem no Brasil. E terceiro, mostrar seriedade. É isso que o PTB faz. O PTB hoje, trazendo esses jovens que são futuros de amanhã, com certeza, com ideias claras, com ideias... Até mesmo que nós desconhecemos muitas delas, porque são jovens, estão em outra época, evidentemente mais avançadas do que nós. Nós temos muito que aprender com eles. E isso para nós é motivo de alegria. Hoje é um dia marcante e eu só tenho que parabenizar a presidência do partido, que é a doutor Guedim, que vem trabalhando diuturnamente para que o partido realmente corresponda a toda a expectativa, não é só de Juiz de Fora, não, do Brasil inteiro. Porque o Brasil hoje está no olhar do PTB de Juiz de Fora. O Brasil hoje está olhando o PTB de Juiz de Fora com muito carinho. É a maior cidade de Minas que tem o comando, uma prefeitura, é Juiz de Fora. A segunda do país que é Juiz de Fora. Nós perdemos apenas para Belém. Fora isso, Juiz de Fora ganha de todas as outras. E agora a gente encontra aqui, nessa reunião dos PTBistas da cidade, a presidente do PTB Mulher, Lega Nime, que também é a diretora do PROCON. Prazer em encontrá-la aqui. Esse momento é importante para o partido, para a cidade? É muito importante. Hoje é o lançamento do PTB Jovem aqui na nossa cidade. Nós estamos com uma seleta reunião de jovens, jovens conscientes, jovens que se preocupam com a cidadania, se preocupam em levar o melhor para a cidade. E é muito importante todos nós aqui reunirmos e partilhando o apoio à turma do PTB Jovem. Secretária, que prazer encontrá-la aqui. É um momento importante para o partido e está aí o bóton do partido e do nome do Bejane também. Aliás, você sabe que eu estou ficando mal acostumada no seu programa. É um prazer muito grande estar aqui com você. É uma festa muito bonita. O PTB vem crescendo, vem consolidando com as lideranças. Nós temos vários vereadores, mas gente boa virá para o partido. E fechando essa nossa vinda até ao PTB que se reúne hoje aqui na residência da Sueli Dulce, que faz parte do diretório também, eu converso com a Sueli, converso com a Valesca Aragão, que participa do PTB Jovem. Valesca, é um prazer a gente poder estar aqui com o programa Léo de Oliveira, da TVE. Um momento em que jovens, adultos se unem em nome e em torno do partido. É, com certeza. O PTB Jovem quer trazer isso. Além dos jovens também, a outra faixa etária e tudo para ser uma confraternização. Então, esse evento aqui foi realmente para isso, uma confraternização, junto ao CPC, estagiários, professores, coordenadores, para promover essa festa muito bonita que está sendo realizada. E nós temos que agradecer também, em especial, ao nosso prefeito, Alberto Bejani, que sem ele, isso não estaria acontecido, né? Ao nosso gerente da Gerência de Promoção da Cidadania, nosso doutor Rogério Guedim, a minha amiga aqui, a Sueli Dulce, chefe do departamento. E, se não fosse essa união, é o que nós estamos com o PTB Jovem querendo para a cidade, é uma união, uma confraternização. É, mobilizar o jovem, toda a cidade, está em torno do nosso PTB Jovem. Valência, aproveitando a sua participação ainda no programa, você sente que hoje o jovem que está no partido tem aprendido com os mais velhos, os adultos e os adultos com os jovens? Está havendo esse intercâmbio, essa troca de ideias dentro do partido? Com certeza, eu acho que a peça fundamental do partido é essa integração, nós temos que articular, nós temos que crescer juntos, porque nós jovens, né, que eu posso me colocar como jovem, sem os adultos, sem as crianças, nós não seríamos nada, então precisamos de uma união. E a Sueli Dulce, do diretório do partido, como é que está se sentindo hoje, recebendo aqui autoridades da política? O prefeito Alberto Bejani acabou de sair, esteve aqui visitando a sua residência, e os jovens e também funcionários do primeiro escalão da prefeitura, enfim, todos reunidos aqui. Como é que está sentindo a Sueli Dulce hoje? É muito honrada, né, porque afinal de contas nós estamos aqui num espaço simples, mas muito aconchegante, de muita paz, e querendo mesmo fortalecer esse partido, que eu acredito nele, né, com certeza, acredito muito no meu prefeito, né, a gente torceu bastante, e agora a gente tem que fortalecer mesmo e unir as nossas forças, e com os jovens, a gente está sempre jovem, né, nós temos que aproveitar essa oportunidade e estar sempre do lado desse pessoal cheio de vontade. Muito obrigado e parabéns, você sabe receber muito bem. Ah, obrigada, sempre das ordens, tá? Para fechar, então, Valeu Escaragão, o recado através do programa Léo de Oliveira aos jovens ligados aqui com a gente nesse momento? Eu acho que, primeira coisa, os jovens têm que pensar muito, nós temos que trabalhar ética e cidadania, porque, sem isso, acho que o PTB Jovem não vai para frente. Então, a nossa intenção é trabalhar e buscar unir forças para, junto com o prefeito Alberto Bejani, chegarmos a algum lugar. Muito obrigado e a gente encerra por aqui a nossa participação nesse momento da política de Juiz de Fora, essa confraternização do PTB Jovem, PTB Adulto, enfim, de todos que participaram hoje da sigla na cidade. E fiquem ligados, porque já já voltamos com o programa Léo de Oliveira aqui. Legenda Adriana Zanotto